FCC 2010. Joni foi preso em flagrante delito e processado por terem depósito e guardar, com o fim de entregar a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação. Legal ou regulamentar, 2 kg de pasta de cocaína, 10 litros de acetone e 47 pedras de crack. No curso do processo, verificou-se que em razão de dependência toxicológica, ele era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, no momento da sentença, provada a autoria e a materialidade, além de outras hipóteses, Joni. Alternativa A. Ficará sujeito à internação por período igual a da pena privativa de liberdade aplicada. Alternativa B. Ficará isento de pena, podendo ser encaminhado, pelo juiz, para tratamento médico adequado. Alternativa C. Será condenado à pena mínima de 5 anos de reclusão. Alternativa D. Terá sua pena reduzida de 1 quarto até 2 terços. Alternativa E. Terá sua pena reduzida 1 terço até metade. ! E. Terá sua pena reduzida de 5 anos de reclusão.